E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais cê ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento DJ Michael Jonathan 3899234-6964 E solta, solta de rã E o Elipa, como é que ele está? Cheio de piranha querendo me dar E a maconha, como é que ela está? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha querendo me dar E a maconha, como é que ele está vendo